A música pop começa a abrir seus ouvidos para os sons que vêm da periferia das grandes cidades, como o rap, break, hip hop e o funk. O caldeirão sonoro da música brasileira entra em ebulição. Eu sou terrível e é bom parar de, desse jeito, me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, eu sou terrível. Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci, eu nasci, eu nasci, há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse em lua. Você não soube me amar, você não soube me amar. Você não soube me amar, você não soube me amar. Desde que antes somos contratados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados. De um a seis, de nove a seis. Desde pequeno nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou nossa vez. Vamos que espirta e falta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração, Coca-Cola, geração. Coca-Cola, geração. Coca-Cola, geração. Coca-Cola. Estou enfiado na lama. É um bairro sujo. Onde os urubos têm casas. E eu não tenho asas. Mas estou aqui em minha casa. Onde os urubos têm asas. Vou pintando, segurando as paredes do mangue do meu quintal. Manguetal. Andando por entre becos. Andando em coletivos. Ninguém forja o cheiro sujo. Da lama da Manguetal. Andando por entre becos. Andando em coletivos. Ninguém forja a vida suja dos dias da Manguetal. E aí Tchau, tchau. Tchau. O Brasil... Super ensaiei.